Meus amados, na escola a gente tem a aula e depois a gente tem a prova, não é assim? Sim ou não? O professor não chega no primeiro dia de aula e fala assim, prova. De que matéria? É da matéria que eu não dei. Na vida é diferente. Na vida, primeiro vem a prova, depois que vem a lição. A gente aprende as coisas depois de passar por elas. A gente aprende as coisas depois de sofrer com elas. As maiores lições das nossas vidas aconteceram depois de uma pressão, de um embate, de uma luta, de uma perda, de uma dificuldade. As maiores lutas da nossa vida aconteceram depois de alguma dor. Por isso, o C.S. Lewis vai dizer que Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita com nossas dores. Quando você sofre, você aprende mais do que quando você ganha. A festa ensina muito pouco, mas o enterro tem muitas lições. Paulo sabia da realidade do sofrimento na vida do cristão. Ao falar sobre esse assunto, ele não foi teórico. Aliás, Paulo chegou a dizer, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se tem um cara que era campeão de sofrimento, que sabia tudo de sofrimento, chama-se apóstolo Paulo. Ele sabia claramente o que você vive. Jesus era outro campeão sobre o assunto. Pense em alguém que sabe o que é traição. Jesus. Pense em alguém que sabia o que era perder amizade. Jesus. Pense em alguém que sabe o que é apanhar injustamente. Jesus. Pense em alguém que foi insultado. Jesus. Pense em alguém que tomou cusparada na cara. Jesus. Pense em alguém que sabe o que é ingratidão. Jesus. Então, a Bíblia é um manual de gente que sabe o que a gente vive. E o Paulo experimentou alegria no sofrimento. O Paulo enfrentou júbilo no sofrimento. O Paulo enfrentou esperança no sofrimento. O Paulo experimentou comunhão com Deus no sofrimento. E por isso, nós precisamos entender qual é o segredo dele. Se tem um homem feliz no sofrimento, era Paulo. Em Atos capítulo 20, versículo 24, ele vai dizer. Em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Mas que carreira é essa que foi proposta para ele? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho aonde? Em lugares legais? Tranquilos? Não. Em lugares de perseguição. E por isso, Paulo passou por mordida de cobra. Passou por naufrágio. Passou por prisões. Passou por perseguições. Passou por traições. Passou por frio. Passou por fome. Mas ele disse. Em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Alegria. A minha carreira. Como pode alguém viver uma vida tão tensa com alegria? Em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18, o Paulo diz que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro é melhor que o presente. E o eterno, mais importante que o temporal. O apóstolo Paulo está dizendo. Eu vivo na alegria, não pelo momento, porque eu também sinto dor. Ninguém pensa que eu sou uma pessoa que adoro me machucar, adoro chorar, adoro sofrer. Não tem ninguém aqui maluco, não. Mas eu não vivo pela circunstância de hoje. Eu olho para a eternidade. Eu olho para o céu. Eu olho para as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Não chegou ao entendimento humano. Coisas que são reservadas pelo nosso Deus para mim, porque eu as vi. Paulo teve uma visão do céu. Eu fico vendo um pessoal aí, que conta umas histórias, que foi no inferno, viu o diabo, viu o sofrimento, foi no céu, falou com o Gabriel. E contou com o Paulo, sentou com o Moisés, tomou um cafezinho com o Abraão. Tem umas histórias que são contadas aí, por aí, que eu não estou aqui para dizer que ninguém é mentiroso não, mas assim. O Paulo é o Paulo. Sabe aquela história assim, Pelé, Pelé? E a vida que ele levou, prova a humildade, a vida sacrificial, a piedade que esse homem tinha. Essas histórias que fui no céu, fui lá, e depois Deus mandou vender DVD, é complicado. Queridos, esse homem tem uma visão plena do céu, ele tem um momento de vitória, ele é um campeão. Deus mostra para ele, Paulo, você é muito íntimo meu, deixa eu te mostrar o que está reservado, deixa eu te mostrar um pouquinho do que eu tenho para você no céu. Ele tem uma visão, ele fala assim, você é no corpo, não sei, você é fora do corpo, não sei, como é que foi, não entendi até hoje, você é que eu vi. O Paulo é tão especial, que em nenhum momento ele tenta ainda mostrar que ele é tão, tão fera, tão campeão, que ele entendeu tudo, não, aí, eu estava lá, e era num corpo assim, era de um jeito assado, e eu orientei Jesus para melhorar um pouco a prefeitura da Nova Jerusalém. Não, ele fala que eu nem entendi muito bem, é tão poderoso, que eu não consigo entender tudo, se é no corpo, fora do corpo, como é que foi, Deus sabe, eu não sei. Eu só sei que eu vi um negócio muito doido, muito bacana, muito especial. E aí ele fala assim, aí eu voltei para a terra, falei, eita, quanta coisa para contar. Sabe o problema? É que muitas vezes para contar uma vitória, a gente aumenta a história. Olha, olha que poeta que eu estou hoje, viu, remou. A gente conta e aumenta um ponto, a gente dá uma floreada, a gente se mostra mais vencedor do que é, mais campeão do que é. Paulo fala assim, gente, deixa eu falar uma coisa, eu voltei achando que eu estava numa boa com Deus, aí eu ganhei um negócio chamado espinacarne. O que é o espinacarne? A maioria dos estudiosos acredita que era um problema físico, um problema que afetava a visão de Paulo. Não se tem uma certeza. Tem gente que fala até que era um problema emocional, porque Paulo foi membro do sinédrio. Se ele foi membro do sinédrio, provavelmente ele foi casado. E agora ele está sem mulher. Então a impressão que dá é que quando ele se converte, a mulher dele abandona ele. E talvez até está vivendo com outro homem. E Paulo vê a mulher dele passando. Mas a Bíblia não diz isso. Nós temos relatos de momentos em que Paulo tem dificuldades para enxergar e ele relata isso. Então, algumas pessoas dizem que é um problema. E alguns estudiosos chegam a dizer que não é apenas uma dificuldade de visão, existe dor envolvida nisso. É um espinho. Pontada. Tem pontada. Tem dor. Paulo diz, eu volto campeão de audiência e ganho espinho na carne. E ele fala, olha, três vezes eu falei com Deus, Deus, me liberta desse negócio desse espinho na carne aí. E ele fala que Deus disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza. E eu não vou te liberar. E tem mais, se eu não fizesse isso, você que é tão íntimo meu, que é tão querido para mim, você ia ficar vaidoso. E eu não podia perder um homem que nem você. E Paulo fala, quer dizer, então, que porque eu fui promovido, eu estou sofrendo? E Deus fala, é. Meus amados, quando a gente olha para esse texto, a gente tem um mundo de informações sobre o sofrimento. Eu vou tirar essa guitarra daqui, para ver melhor os irmãos aqui do canto. Melhorou aí? Para ver os irmãos? Pronto. Então, queridos, quais são as aplicações para a gente ter o seguinte tema hoje? Como o cristão deve entender o sofrimento? Como o cristão deve entender o sofrimento? Primeira coisa, há um propósito de Deus em cada sofrimento. Até o sofrimento, que é porque você fez besteira, porque tem sofrimento que você procurou, tá? Esse cara não vale nada, e você insistiu, não foi? Esse sócio já tinha passado a perna em três, mas você acreditou, não foi? Então, mesmo quando você faz a sua besteira, Deus tem um propósito em cada sofrimento, se você é um servo dele. Até as dores causadas por você, e as que você não causou, mas que vieram, em cada sofrimento, Deus tem um propósito. No versículo 7, ele diz, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações. Ele viu coisa tão abundante, tão tremenda, coisa que nenhum outro homem havia visto, que Deus falou assim, ó, te dei uma visão violenta, mas vou te dar um espinho na carne, para você segurar a sua onda. Cada pontada que você tomar, você lembra que você é humano. Cada pontada que você tomar, você lembra que você é falho. Cada pontada que você lembrar, que você tomar, você vai lembrar que eu posso dar a pontada maior ainda. Porque o meu espinho pode crescer. Então, baixe a sua bola. Não pense que você, Paulo, é melhor do que todos, por aquilo que eu fiz na sua vida. Ele revelou a Moisés, por exemplo, porque ele não seria permitido, a ele não seria permitido, entrar na terra prometida, não revelou? Tinha um propósito daquele sofrimento, ensinar para todo mundo aqui, que mesmo os escolhidos de Deus, mesmo quem faz coisa grandiosa para Deus, se pisar na bola, continua tendo consequências dos seus atos. Meus amados irmãos, Jó só entendeu porque sofreu no fim da vida. Jó perde os filhos, perde a saúde, perde a riqueza, ele era o homem mais rico do oriente, ele perde tudo, e ele questiona a Deus, questiona a Deus, questiona a Deus, questiona a Deus, no fim da vida que ele foi entender. Antes eu te conhecia de ouvir falar, e eu achava que estava bom, mas agora os meus olhos te veem. Jó só foi entender, que na vida pessoal dele, Deus deu um upgrade, Deus fez uma promoção no final da vida, depois de anos e anos e anos e anos e anos de sofrimento. E nós hoje entendemos melhor que o Jó, porque ele sofreu, para deixar essa lição de vida para a gente. O livro de Jó, que eu estou lendo atualmente, é um tratado do sofrimento, é um tratado de como a gente lida com o sofrimento, e como a gente entende o sofrimento erroneamente muitas vezes, e como a gente pode se aproximar de Deus, apesar do sofrimento. Jó hoje é uma lição de vida para a gente. Mas ele não tinha consciência disso, que Deus tinha um propósito muito maior através da vida dele. Quantos na Bíblia que morreram, ninguém fala deles? O Jó toda hora não te lembra, principalmente quando o bicho pega. Sim ou não? Paulo rogou o Senhor, três vezes antes de receber a resposta. O que Paulo aprendeu, é que precisamos aprender, e que precisamos aprender, é que quando Deus não remove o espinho, é porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Deus só permite que um filho dele, você é filho, você está com ele, se você é um filho dele, se você está sofrendo, tem um propósito. Portanto, não se rebele contra aquele que sabe o propósito. Procure entender o propósito. Segundo lugar, que nós aprendemos sobre o sofrimento. O cristão aqui aprende que muitas vezes, Deus revela propósito do nosso sofrimento. Nem sempre, mas muitas vezes. Às vezes você pergunta, Deus, por que eu estou sofrendo? E você nem entende. O Jó não entendia o propósito de ser benção para a gente, só entendeu depois que ele melhorou como pessoa. Agora, muitas vezes, você pergunta para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? E não tem explicação. Eu fiz isso aqui certinho, deu tudo errado. Eu tentei isso aqui, não consegui. Eu fui para lá, não deu jeito. Eu falei assim, não me ouviu. Eu falei assado, também não me ouviu. Eu tentei me aproximar do meu filho assim, não consegui. Tentei assado, deu outro jeito, também não consegui. Tentei amar mais minha mulher assim, e ela não me ouviu. Tentei amar do outro jeito, ela me repeliu. Tentei avançar financeiramente, para dar mais para minha família, e deu tudo errado. Tentei um outro negócio, ficou pior ainda. Às vezes, a gente não entende, mas muitas vezes, Deus fala. Você pode tentar descobrir. No caso de Paulo, Paulo falou assim, o Senhor me leva para lá para o céu, me mostra aquele negócio todo, e agora estou aqui nesse perrengue todo. O que está havendo? Deus fala, deixa eu te falar, na boa, pode falar a Deus. Paulo, você é um cara puro demais, um cara bom demais, um cara legal demais, mas tem uma coisa dentro de qualquer pessoa, que é o seu nível de vaidade. E cara, eu te mostrei coisa tão grandiosa, que nem você ia dar conta. nem o cara mais piedoso, de todo o Novo Testamento, nem o cara mais quebrantado, suporta, a empolgação, que o que eu te mostrei, produz. Então, eu botei um espinhozinho aí, para você baixar a bola. Isso é muito legal para a gente, porque você às vezes fala assim, não, eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde. Você não é, você é gente. Você é gente. Conforme as circunstâncias, você está humilde, 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 humilde de marredecer. Mas conforme o momento, você fica vaidozinho. Então, Deus sempre dá uma furada no seu balão. É ou não é? Olha o seu balão, olha. Aí Deus vem com a agulhinha. Aí. O nosso sofrimento, tem por finalidade, nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos burilar, e nos levar à condição mais nobre e da existência, à condição de servo do Senhor. Não há nada mais nobre para ser no mundo que servo do Senhor, porque você não sabe nem o nome de todos os presidentes que o Brasil já teve. Você não sabe quem foi o último ministro da fazenda. você não sabe quem foi o último general que comandou o Estado Maior das Forças Armadas. Você não sabe. Agora, tenho certeza, na certeza absoluta, que você lembra de um momento em que você foi um instrumento muito poderoso na mão de Deus. Um momento em que você mudou uma realidade. Um momento em que você arrancou uma família de uma situação muito drástica. Esse momento em que você foi um servo. Esse momento marcou a sua vida. Queridos irmãos, em terceiro lugar, como cristão deve compreender o sofrimento. Em terceiro lugar, Deus não considera desrespeito querer saber porquê ou se pedirmos que Ele elimine o nosso sofrimento. Pastor, estou sofrendo, mas eu estou quieto. Quieto nada, sofrimento não quero não, eu falo com Deus. Ele falou, Deus, me tira dez. Gente, o próprio Jesus fez isso, senhor não. O próprio Jesus falou, pai, se possível for, passa de mim. Esse caso, até Jesus falou, senhor, se tiver um jeito, me tira dez. Eu estou aqui sem a divindade, eu estou aqui com carne e osso. Os caras vão me bater demais. tiras de couro, pedaços de metal ou bolas de couro na ponta. cada vez que aquilo batia nas costas do mestre que puxava, vinha junto o pedaço de pele. As costas ficavam em carne viva. Eu trouxe, poxa, pena que não está aqui. Se alguém puder pegar a coroa depois de espinho lá, eu mostro no final do culto. Eu trouxe uma coroa que acredito que é desse material, dessa planta que foi feita a coroa de espinho de Jesus. Eu trouxe de Israel agora. Rapaz, espinho desse tamanho assim, botou na cabeça dele, bateu com um pedaço de pó assim, cravou na cabeça aquele negócio. Ele sabia que o sofrimento ia ser muito grande. Jesus, ah não, Deus, que bom que eu abri mão da minha divindade, estou aqui como homem e vou apanhar agora. Você acha que Jesus é o quê? um sádico. Jesus sabia da dor, falou, pai, tiver jeito, me bebe aí. Deus falou, não tem jeito, não é? Ele falou, então seja feita da tua vontade. Eu tentei, o senhor não quer, não tem jeito, eu me submeto. Meus amados irmãos, não é desrespeito, não é evidência de que Deus tenha repreendido Paulo pelo fato de ele ter pedido que removesse o espinho por três vezes. No versículo 8 diz, três vezes roguei ao senhor. Ele não fala três vezes eu orei, não. Três vezes eu fiz uma oração, não. Porque parece até pouco, só três vezes. Irmão, três vezes roguei. Você imagina o que é o Paulo rogando? É uma noite inteira em prantos diante do altar do senhor, dizendo, Deus, remove essa dor, eu não estou aguentando, senhor, esse espinho na carne, remove, Deus, essas circunstâncias, por favor, meu Deus, age sobre a minha vida, são três momentos, são três períodos intensos de rogo a Deus, pedindo que removesse. O Jó ergueu ao céu dezesseis vezes a pergunta, por que senhor? Dezesseis vezes o Jó falou assim, está de brincadeira, né? Eu pensei que eu te agradava, eu pensei que eu estava contigo, e eu estou sofrendo desse jeito, e todo mundo diz que sofrimento é causado por causa dos pecados da gente, e eu não estou lembrando os pecados, então se eu falo pecado, fala para mim qual é o pecado, Jó está realmente desesperado diante de Deus. Queridos, nós podemos perguntar o porquê, e podemos pedir para Deus tirar, não é pecado. em quarto lugar, nós aprendemos que o sofrimento pode ser cuidado de Deus. Como é que é, pastor? É, o sofrimento nem sempre é aquilo que você está vendo, não. Ah, o sofrimento é simplesmente uma dor na minha vida, não. Às vezes o teu sofrimento é Deus cuidando de você. Como assim, pastor? olha o que Deus falou para ele, no versículo 7, para que você não fique metido, para que você não se exalte, para que você mantenha-se íntegro, para que você se tenha diante de mim, para que você continue na minha presença, para que você seja um instrumento para todas as gerações, para que em 2018, lá no final do ano, o pastor Josué Valandro possa pregar o nome do Deus vivo através da tua vida, para você não se perder. Eu vou te dar um espinho na carne. Olha aqui a coroa, gente. Eu estou precisando de um modelo aqui para a gente ver como é que é isso na cabeça. Obrigado, pastor Renato. Dá uma olhada, eu trouxe Israel agora. Olha os espinhos aqui, isso é uma árvore que tem lá. então botou aqui e depois quanto mais você tiver disso aqui enrolado, mais um desses espinhos será cravado no couro cabeludo quando colocou. É isso aqui, isso aqui que Jesus suportou sobre a sua cabeça. Meus queridos, Jacó disse, Senhor, tu tens me privado de filhos, José já não está mais comigo lá em Gênesis 42. Mal sabia ele que José tinha ido para o Egito por quê? Para depois mandar o povo de Israel, a sua família, os seus irmãos, todos virem para o Egito e não morrerem de fome. O sofrimento de Jacó que ele reclamava era o cuidado de Deus sobre a vida dele. José estava no Egito para salvar a vida de Jacó, mas Jacó estava triste, chorando porque estava com o filho ausente. É dor para o momento para poder ter a alegria do amanhã. Quem está entendendo? Às vezes o teu sofrimento hoje é o cuidado de Deus para o teu amanhã. Eu não estou sabendo o que Deus está fazendo na minha vida, nos meus sofrimentos, mas Deus sabe. Eu tenho que acreditar, você tem que acreditar. Ou nós acreditamos nesse Deus ou nós vamos acreditar em quem? O nosso sofrimento também pode ser o cuidado de Deus. Por isso, se afastar da igreja, se afastar do ministério, não, eu não vou mais servir, eu não vou mais liderar, eu não vou mais trabalhar no ministério de família, eu não vou trabalhar na recepção, eu não vou mais colaborar, porque eu estou com um problema e Deus não resolve. Deus pode estar resolvendo o problema e você não sabe, e você está se rebelando. em quinto lugar, Deus pode usar até mesmo Satanás para produzir o sofrimento. No versículo 7, nós lemos, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. muitas vezes, o diabo está achando que está acabando com você, o diabo está achando que está destruindo você, mal sabe ele que ele é um pitbull na mão de Deus. Aí você vai para Deus, aí ele vira para o diabo e fala assim, chega, pode calar a boca, bota o rabinho as pernas aí, senta aí. Às vezes ele pensa, você vai te morder, não vai te morder, ele te assustou para que você entendesse o plano de Deus. Nesse momento aqui, de alguma maneira, Satanás está provocando Paulo, como o pastor, não sei, talvez dizendo, e aí, serve a Deus e está aí com esse espinho na carne. Olha aí, você dá o seu melhor para Deus, olha o que você ganha em troca. Olha aí, ele te botou cá em cima, ele te botou em dos poderosos, mas ele deixa você passar agora essa vergonha, vão dizer que você não tem intimidade com Deus, vão dizer que você está em pecado, porque você está com esse problema, vão dizer que você falhou, vão dizer que você não foi uma boa pessoa, porque olha aqui, esse sofrimento só pode ser fruto de alguém que pecou, vão te acusar, vão mexer com você, Paulo. O diabo é sagaz, ele muitas vezes quer que você se sinta culpado de alguma coisa na sua vida, para que você interrompa o plano dele na sua vida, o propósito dele na sua vida, o trabalho dele na sua vida. Ei, diga para o diabo, eu sei que se eu falei alguma coisa, o meu Deus sabe que eu vou tentar consertar, mas o que eu faço para ele, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu sei quem é o meu Senhor, eu vou semear com quem garante o meu investimento. Está aplicando em quem, irmão? Agora estou aplicando em ações. Está aplicando em que, pastor? Estou aplicando em milhão. Que milhão? Uns milhos grandes que estou comprando lá do Ceará. Irmão, o melhor investimento é o reino de Deus. É o melhor investimento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo falou nos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não é vão no Senhor. O melhor investimento da sua vida é o que você faz para Deus. Ah, querido, eu já contei aqui na igreja da mulher muito piedosa, que ela mandou para o programa de rádio um pedido lá de uma ajuda para a vida dela. E aí, os caras que dirigiam aquela rádio eram satanistas. Aí a mulher falou, se Deus quiser, por favor, e tal, porque Deus é bom. E aí eles falam, e aqui, uma evangélica. Vamos tripudiar dessa mulher? Aí eles foram compraram um monte de coisa, aquela compra forte, passaram no Mundial, no Guanabara, no Presunique, cada lugar foi enchendo o carrinho. Aí chegaram a cada mulher lá. Chegaram a cada mulher, aí entregaram aquela Kombi, e eles gravando tudo para depois ridicularizar a mulher. E aí falaram para ela, a senhora sabe quem mandou isso para a senhora? E a mulher respondeu, se Deus quiser, até o diabo entrega. Amém ou não? Se Deus quiser, até o diabo entrega. É assim, meu irmão. Deus é fiel. E satanás pode ser usado para o teu sofrimento, mas até o limite que Deus permite. Ele não vai acabar com a tua vida. Em sexto lugar, Deus nos conforta em nossas adversidades. Como o cristão deve entender o sofrimento? Que vai ter conforto. Sofrimento não passou, mas o conforto já chegou. Como assim, pastor? Versículo 9, olha o que ele vai dizer. Claramente, versículo 9. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você. Você não vai ficar nesse perrengue, Paulo, e vai faltar graça não, tá? Eu sei que você está sofrendo, eu sei que tem um espinho, mas eu estou aí contigo. A resposta de Deus a Paulo era a que ele esperava, não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. Ele queria livramento. Deus falou, livrar eu não vou livrar não, mas vou dar condição de você suportar. Irmão, eu não sei qual é a tua dor hoje, eu não sei qual é o teu desafio hoje, eu não sei qual é o teu sofrimento hoje, eu não sei qual é a tua lágrima, eu não sei o que te perturba, eu não sei o que te faz chorar, eu não sei o que, muitas vezes, o teu travesseiro começou com você, porque longe de todo mundo, no teu travesseiro, você chorou, eu não sei, eu só sei de uma coisa, e eu queria que você ouvisse isso profeticamente, a graça do Senhor não vai te faltar para esse momento. A graça do Senhor será contigo nessa fase, você vai suportar sim, não vai te destruir, não vai arrancar a tua integridade, não vai acabar com o teu emocional, não vai te jogar na depressão, creia nisso, creia nisso, você é maior do que a tua dor, pelo nome do teu Senhor. Ah, meus irmãos, o que é a graça, é o que Deus nos dá quando não merecemos, graça é a provisão de Deus para todas as nossas necessidades, graça é o cuidado infinito do Pai por gente que não percebe a paternidade dele muitas vezes, a graça de Deus foi suficiente para um homem que deixou a família, deixou amigos, foi para ambientes hostis, sofreu naufrágio, quanta dor, mas no meio daquilo tudo tinha uma coisinha que não falhava, graça. Em sétimo lugar, em oitavo lugar, Deus, sete, o número está tudo errado aqui, próxima, Deus, é o próximo agora, segura aí gente, Deus é soberano, para remover ou não remover o sofrimento. Próxima coisa que eu tenho que falar é que Deus é soberano, pode remover, pode não remover, a questão é se você é servo ou se você quer ser soberano, se Deus é soberano e Ele não quer remover, você tem que lidar com isso e vai viver isso até o fim da sua vida, por exemplo, eu soube ontem de um travesti Ele Ele se converteu, Deus mudou a vida dEle, só que Ele tinha feito uma operação, Ele se mutilou, Ele arrancou o seu órgão genital e Ele agora pensa em mulher, Ele quer uma nova vida, Ele queria casar, Ele está em paz, está pegado com Jesus, está fazendo um trabalho para Jesus, está empolgado demais, mas Ele não tem mais o órgão genital, porque no momento lá de aprisionamento Ele chegou ao ponto de mutilar o seu próprio corpo, não tem como arrancar esse sofrimento, está lá, como é que faz? Ah, Deus pode fazer nascer de novo, ah, Deus pode tudo, mas não é o normal, há dores que a gente vai ter que lidar com elas, mas nós temos que saber que Deus é soberano, você não é o soberano, é Ele, esse é um princípio difícil, porque o princípio nosso é que o fim da história está em nós, e que Deus tem que nos livrar dos sofrimentos e nos mandar as bênçãos que nós queremos, não é nem as bênçãos que Ele quer, é as que a gente decidiu ter, financeira, profissional, status, etc, etc, meus amados irmãos, Deus é soberano, próximo, o cristão tem que aprender que o sofrimento não deve roubar a alegria de quem sabe que Deus continua no controle, o sofrimento não deve roubar a alegria, alegria, ela fez isso? É isso aqui alegria? Alegria, assim, já estou fera aí, alegria, o sofrimento não pode ser maior do que a minha esperança, o sofrimento presente não pode ser maior do que a minha gratidão pelo meu futuro garantido, a minha dor de hoje causada por alguém não pode ser maior do que a minha gratidão a Deus pelo que Ele já fez em mim meus amados não é o que as pessoas lhe fazem mas o que você faz com o que as pessoas fizeram com você te magoaram te feriram o que você vai fazer com isso? virar agora um escravo de dores? um escravo de sofrimento? você vai falar Deus está no controle está liberado o perdão cada um para o seu canto não dá para conviver porque o negócio ficou ruim demais aqui a pessoa quer me ferir mas aqui eu sei viver vou viver eu sei quem é meu Deus e eu vou eu vou eu vou eu vou entrar na mansão celestial eu vou cantar naquele lindo coral quem é que vai cantar naquele coral eu vou cantar naquele lindo coral você também vai cantar eu sei eu sei eu vou cantar naquele lindo coral quem é que vai cantar naquele coral eu vou cantar naquele lindo coral você também vai cantar amém irmãos? nós vamos cantar no lindo coral desde já desde já nós não vamos cantar no coral amanhã não ah quando eu morrer eu vou cantar no coral por enquanto eu vou lamentar no coral por enquanto eu vou choramingar no coral vou praguejar no coral, amaldiçoar o coral ah eu vou xingar tudo que tiver na tal do coral, até a beca do coral ah esse maldito desse regente do coral mas um dia eu vou cantar naquele lindo coral, ei não é assim que a vida funciona não a vida passageira é curta demais pra gente perder a nossa esperança de uma eternidade maravilhosa que está reservada em último lugar eu quero deixar claro pra você de como o cristão deve entender o sofrimento que cresce nos sofrimentos quem revela amor de Cristo e amor por Cristo em meu sofrimento o sofrimento é uma grande oportunidade uma grande oportunidade de você declarar amor pelas pessoas e declarar amor por Deus quando você demonstra amor pelas pessoas no meio do teu sofrimento a pessoa fala assim caramba ele está sofrendo mas não esqueceu de ajudar quem está sofrendo também isso tem uma força muito grande isso move os corações que coisa linda você vivendo os seus problemas mas você me ama você se importa comigo você deixou as suas coisas para cuidar das minhas você abandonou os seus para cuidar dos meus você tirou de você o pouco que tem para me ajudar a ter um pouco que preciso quando a gente faz isso a gente está sendo crente a gente está sendo cristão a gente não está sendo apenas um número da estatística de cristãos do Brasil nós estamos sendo um número uma estatística dos cristãos no céu versículo 10 diz assim o apóstolo Paulo por isso por amor de Cristo olha aí por amor de não do meu eu não do meu umbigo não do meu ego por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas olha isso eu fico feliz nas fraquezas porque se Deus está permitindo é porque ele tem plano na minha vida é porque ele tem algo para me ensinar e se ele está me ensinando alguma coisa é porque ele se importa comigo regozijo-me nas fraquezas nos insultos insultos ninguém gosta nas necessidades ah eu não queria ter necessidade nenhuma não você quer ter nas perseguições quem quer ser perseguido nas angústias quem quer chorar pois quando sou fraco é que eu sou forte quando eu sou fraco então sou forte por quê? porque quando você está fraco diante de uma dor você sabe que só Deus pode trazer uma ação do Salvador é quando você está fraco que você para de confiar que você pode para você declarar que você pode sim desde que seja naquele que te fortalece não é que você pode ponto é que você pode naquele e o naquele tem nome qual o nome do naquele? Jesus Cristo seja lá qual for a tua dor a tua perda seja lá qual for a tua angústia eu tenho uma boa notícia Deus continua no controle Deus faz um casamento Deus restaura suas finanças Deus permite que você pague uma dívida que você nunca imaginou Deus some com uma dívida dos computadores de uma instituição Deus abre uma porta para você de felicidade Deus traz um marido uma esposa temente a Deus sobre a tua vida Deus restaura a paixão a intimidade o carinho de quem já nem se olha mais Deus traz de volta um filho perdido Deus traz de volta um marido perdido Deus traz de volta a esperança ao coração Ele é Deus Ele é Deus Ele continua o mesmo Ele é o Senhor você tem que crer nós não vamos sair daqui hoje ninguém ninguém vai sair daqui derrotado porque está sofrendo nós vamos sair daqui no júbilo dizendo Senhor está me burilando está me treinando ah Senhor ah hoje eu entendi tudo o Senhor está me trabalhando é uma massa é um barro e agora está rodando que é negócio do oleiro e está rodando e agora ele começa a botar a mão e está a mão e ele empurra o barro ele futuca o barro e ele faz soco no barro e ele vai preparando e está girando e ele vai moldando vai moldando ele vai ferindo o barro ele arranca pedaço do barro no final vai ter um jarro lindo um jarro bonito vai ter um jarro top das galáxias intergaláctico sobrenatural fantástico incrível indizível esse é o nosso Deus esse é o nosso Senhor curva a sua cabeça eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que quer conhecer esse Senhor de verdade eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que quer pegar seus espinhos quero saber se tem alguém aqui que quer pegar seus espinhos e entregar para Deus para Deus ela tem espinhos sim mas eu confio na tua graça eu confio no teu amor eu confio no teu cuidado esses espinhos não vão roubar a minha alegria de viver não esses espinhos não vão roubar a minha esperança na vida não eu vou viver algo sobrenatural contigo você quer hoje começar uma nova vida com Jesus você quer começar hoje um novo sonho com Jesus você quer começar hoje um novo plano com Jesus você quer pegar teu sofrimento e colocar na mão dele pode remover ele tem poder para isso ou ele pode dar graça para você suportar ou ele pode dar graça hoje e remover amanhã mas ele continua sendo Deus ele equilibra suas perdas e bênçãos dentro daquilo dentro daquilo que ele tem de propósito para que você cresça não é só vitória não meu irmão tem derrota também só vitória é dentro de você não fora só vitória é a atitude que você tem não a atitude que tem com você por isso curva a sua cabeça agora não a atitude é dentro daquilo